Pombo 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 Professor 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 Instrumento 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 Jovem 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 Efeito 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 Deserto 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 Leão 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 Existência 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 prata 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 perfeito 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 pombo pombo professor professor instrumento instrumento jovem efeito efeito deserto deserto leão leão existência existência prata prata perfeito 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 setembro 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 sujito sujito e gravita são gravita e gravita são Gravitação Em geral Em geral Em geral Em geral Política 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 Eutronicum 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 Verão 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 Crescimento 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 Alto 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 Bram Dragagem Bram Gamble Crescimento Eutorld A continuális Joqueta Gravitação Gravitação Em geral Em geral Política Política Eltronicum Eltronicum Verão Verão Crescimento Crescimento Alto Alto Prazer Prazer Ataque 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 Morto 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 Carne 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 Conhecer 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 Mociaria 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 Amarbo 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 Folha 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 Noite 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 Otono 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 Responsabilidade 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 Ataque Ataque Morto Morto Carne Carne Conhecer Conhecer Morciaria Morciaria Amarbo Amarbo Folha Folha Noite Noite Outono Outono Responsabilidade Responsabilidade Problema 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 Acontecer 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 Horizonte Horizonte Justa 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 Significar 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 Coro 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 Sombrio 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 Partida 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 Porta 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 Joelho 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 Problema 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 Acontecer Acontecer Coro Louh Coro Couro. Sombrio. Sombrio. Partida. Partida. Porta. Porta. Joelho. Joelho. Deficiência. 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 Fácil. 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 No grito. No grito. No grito. No grito. Teto. 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 Atrás. Todo. 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 Elementar. 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 Piscina. 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 Gravidade. 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 Sobrevivência 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 Deficiência Deficiência Fácil Fácil Menogrito Menogrito Teto Teto Atrás Atrás Todo Todo Elementar Elementar Piscina Piscina Gravidade Gravidade Sobrevivência Sobrevivência Trancar 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 Laboratório 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 Agricultor 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 Nhoca 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 Harmonia 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 Desenhar Desenhar A floresta A floresta A floresta A floresta Cantores 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 Sultrar 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 Lagoa 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 Trancar Laboratório Laboratório Agricultor Agricultor Minhoca Minhoca Harmonia Harmonia Desenhar Desenhar A floresta A floresta Cantores 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 Sultrar Sultrar Lagoa Lagoa Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Conhecimento 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 Ocupado 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 Hipocrisia 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 Era 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 Fábula 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 Estilo 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 Substição 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 Poema 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 Sobrinho 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Conhecimento Conhecimento Ocupado Ocupado Hipocrisia 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 Estilo Substição Substição Poema Poema Sobrinho Sobrinho Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Arquiteto 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 nevado 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 ovum 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 pele 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 frango 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 semáforo 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 desperdício 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 País 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 Comida 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 Olho para Olho para Arquiteto Arquiteto Nevado Nevado Ovo Ovo Pelo Pelo Frango Semáforo 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 Desperdício Desperdício País 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 Comida 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 Livro Livro didáctico Livro didáctico Livro didáctico Livro didáctico Descartes Descartes Descarte Descarte Vinho 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 Historiador 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 Bruxa 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 Pai 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 Engenheiro 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 Alma 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 Perfissão 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 Botão Botão livro didático livro didático Descarte Descarte Vinho Vinho Historiador Historiador Bruxa Bruxa Pai Pai Engenheiro Engenheiro Alma Alma Perfissão Leva 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 Foco Orgulhoso 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 Concurso 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 Motivo 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 Agosto 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 Segundo 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 Diferente 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 Horror 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 Leva Leva Noivado 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 Fócom Fócom Orgulhoso Orgulhoso Concurso 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 Motivo 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 Agosto Agosto Segundo 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 Diferente 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 Horror Horror Violento 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 Livraria 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 Universidade 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 6 6 6 6 Fraco 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 Sem 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 Membro 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 Viazo 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 Kilograma 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 Turante 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 Violento Violento Livraria Livraria Universidade Universidade 6 6 Fraco T Flaco T 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 Membro Viado Viado Kilograma Kilograma Durante Durante Congelando 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 Prevolescer 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 Processo 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 Refeição 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 Aventura 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 Circa 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Concentrado 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 Importam 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 Vós 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 Congelando Congelando Prevalecer Prevalecer Processo Processo Refeição Refeição Aventura Aventura Cerca Cerca Casa de Fazenda Casa de Fazenda Concentrado Concentrado Importam Importam Voz Vós Vónec de Neve Vónec de Neve Vónec de Neve Vónec de Neve Relance 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 Aguarde 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 Mão 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 União 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 Nadar 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 Triângulo 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 Respeito 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 Base 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 Sede 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 Bonec de neve Bonec de neve Relance Relance Aguarde Aguarde Mão Mão União União Nadar Nadar Triângulo 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 Respeito Respeito Base 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 Sede Sede Cuidado 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 Rhinoceronte Pesar 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Bombear 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 Ruga 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 Treinador Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Cuidado Cuidado Alegre 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 Rhinoceronte 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 Pesar 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Bombear 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 Ruga 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 Treinador Treinador Sala de aula Sala de aula Presa 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 Modelo 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 Ombro 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 Oro 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 Coração 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 Transporte 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 É vôr Fogun Fogo Presa Modelo Ombro 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 Coração Coração Cobertor Cobertor Transporte TRANSPORTE AVÔ AVÔ FOGO FOGO PROPAGANDA 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 CURIOSIDADE 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 Imenso 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 Memória 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 A FINAL DE SEMANA A final de semana A final de semana A final de semana Cortina 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 Semente 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 Gastar 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 Vitória 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 Cessar 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 Propaganda Propaganda Curiosidade Curiosidade Imenso Imenso Memória 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 A final de semana A final de semana A final de semana Cortina 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 Semente 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 Vida E ÚBico Número lilla Vitória Cessar Cessar Afeição 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 Velho 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 Alta 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 Sinto-as 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 Homenagem Vivo 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 Calção 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 Linha 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 chave 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 natureza 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 afeição afeição velho velho alta alta simples simples homenagem homenagem vivo vivo calção calção linha linha chave 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 natureza natureza chave 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 Honra 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 Possível 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 Campo 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 Patrão 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 Ganância 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 Misturar 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 Dificuldade 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 Lareira 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 Contemporâneo 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 Criatura 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 Honra Honra Possível 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 Ganância Misturar Misturar Dificuldade Dificuldade Lareira Lareira Contemporada Contemporâneo Controvérsia 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 Experiência 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 Atitude 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 Contudo 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 Tosse 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 Buraco 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 Construção 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 Largo 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 Liberdade 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 Só 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 Controvérsia Controvérsia Experiência Experiência Atitude Atitude Contudo Contudo Tosse Tosse Buraco Buraco Construção 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 Largo Largo Liberdade Liberdade Só 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 Sorvet 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 Abrir abrir morango 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 esquerda 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 anacronismo 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 irmã 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 explorador 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 parece 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 sozinho 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 seco 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 sorvete sorvete abrir 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 morango 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 esquerda esquerda mr mar mar ů explorador explorador Parece Sozinho Sozinho Seco Dezembro 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 Puxar 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 Individual 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 Armadilha 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 Terrific 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 Terrivel Terrivel Manhã 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Chevoso 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 Dezembro Dezembro Puxar Puxar Individual Individual Armadilha Armadilha Diopardo Diopardo Grosseiro Grosseiro Terrível Terrivel Manhã 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Chevoso Chevoso Pensar 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 Novembro Sobrancalha 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 Ampliar 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 Lucura 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 Ponte 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 Remédio 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 Ambulância 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 Criativo 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 Outubro 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 Pensar Novembro Novembro Sobrancelha Sobrancelha Ampliar Ampliar Locura Locura Ponte Ponte Remédio Remédio Ambulância 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 Criativo 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 Outubro Outubro Músico 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 Atriz 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 Comum 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 Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Baixo 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 Dancerino 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 Alto 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 Febre 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 Domingo 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 Padronizar 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 Músico Músico Atriz 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 Comum Comum Quadro negro Quadro negro Baixo 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 Dancerino Dancerino Alto Alto Febre 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 Domingo 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 Padronizar Padronizar Cobertura 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 Camisola 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 Palcum 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 Limite 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 Desastre 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 Rotina 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 Guarda-chuva 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 Mês Mês Framenta Bussola Cobertura Camisola Palco Palco Limite Limite Desastre Desastre Rotina Rotina Guarda-chuva Mês Mês Ferramenta Ferramenta Bussola Bussola Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Cantares. 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 Psicologia. 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 Mapa. 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 Inicial. 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 Únibus. 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 Classificação. 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 Educação. 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 Educação Estômago 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 Curso 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 Controlo remoto Controlo remoto Cantar Cantar Psicologia Psicologia Mapa Mapa Inicial Inicial Únibus Únibus Classificação Classificação Educação Educação Estômago 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 Curso Curso Advertir 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 Vestir 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 Meio-noite 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 Previsão 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 Inverno 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 Giz 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 Patriotismo 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 Sonho 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 Dois 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 Exposição 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 Advertir 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 Vestir Vestir Meia-noite Meia-noite Visão 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 Inverno Inverno Visão 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 Latestes Visão Juninho 2 Exposição Exposição Relâmpago 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 Pogás 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 Viagem 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 Preparar 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 Cinco 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 Lua 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 Trem 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 Tomate Tomate Máximo 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 Trem Máximo Trem Lua Lua Tratado Tratado Trem Trem Tomate Tomate Máximo Máximo Pescaria 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 Pepino 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 Atividade 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 Função 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 Castanho 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 Polgaz 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 San 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 L 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 Pescaria 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 Atividade. Função. Função. Castanho. Castanho. Polegar. Polegar. Fotógrafo. Fotógrafo. Chá. Chá. Erro. Erro. Únicum. 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 Faço. 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 Faço Apartamento 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 Geleira 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 Grande 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 Nutrição 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 Hábito 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 Osso 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 Semana 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 Justiça 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 Único Único Faço 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 Apartamento Apartamento Geleira Geleira Grande 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 Nutrição Nutrição Hábito Hábito Osso 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 Semana 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 Justiça 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 Monumento 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 Avião 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 Trabalho 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 Osso 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 Adoração 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 Desprezo 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 Preconceito 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 Infância 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 Dormir 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 Milho 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 Monumento Monumento Avião Avião Trabalho Trabalho Osso Osso Adoração Adoração Desprezo Desprezo Preconceito Preconceito Infância Infância Dormir 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 Milho 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 Cibonete 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 Precioso Cibonete Precioso Precioso Cibonete Cibonete Colocar 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 Inveja 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 Restringir 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 Pé 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 Centro 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 Consciência 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 Março 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 Futebol 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 Cibonete Cibonete Precioso Precioso Colocar Colocar Inveja Inveja Restringir Restringir Pé Pé Centro 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 Consciência Consciência Março 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 Futebol Futebol Furiado Friado 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 Mesa 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 Cura 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 Privilégio 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 Irravo 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 Beleza 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 Missão 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 Tunel 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 Tensão Tunel 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 Bateria 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 Friado Friado Mesa Mesa Cura Cura Privilegio Privilegio Errado Errado Beleza Beleza Missão Missão Túnel Túnel Tensão Tensão Bateria Bateria Divertido 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 Imaginação 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 Lenda 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 Detectares 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 Revista 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 Salada 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 Pavaria 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 Ansioso 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 As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes Inventar 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 Divertido Divertido Imaginação Imaginação Lenda Lenda Detectar Detectar Provista Provista Salada Salada Padaria Padaria Ansioso Ansioso As vezes As vezes Inventar 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 Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pique Pau Paisão Paixão 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 Plástico 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 Livro 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 Cheio 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 Universo 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 Cintura 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 Escalar 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 Antigo 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 Discernamento 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 Pica-pau Pica-pau Paixão Paixão Plástico Plástico Livro Livro Cheio Cheio Universo Universo Cintura Cintura Escalar Antigo Antigo Discernamento Discernamento Fechecha 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 Contato 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 Grosso 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 Proprio 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 Próprio Propósito 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 Astronauta 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 Doces 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 Uva 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 Incomodar 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 Desenho animado Fechecha Fechecha Contato Grosso Próprio Propósito Propósito Astronauta Astronauta Doces Doces Uva Uva Incomodar Incomodar Desenho animado Desenho animado Desenho animado Polar corda Polar corda Polar corda Comulto Tmulto. Reino. 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 Relaxar. 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 Saúde. 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 Coelho. 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 Tênis de mesa. Tênis de mesa. Tênis de mesa. Tênis de mesa. Congelar. 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 Brigo. 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 Mito. 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 Larcorda. Larcorda. Tmulto. Tmulto. Reino. Reino. Relaxar. Relaxar. Saúde. Saúde. Coelho. 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 Tênis de mesa. Tênis de mesa. Congelar. Congelar. Brigo. Brigo. Mito. Mito. Barrera. 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 Lenço. Mito. Lenço. 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 Pepel. 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 Esfera 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 Arquiris 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 Persuadir 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 Sabor 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 Corvo 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 Destino 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 Corvo 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 Esfera Arca-iris Arca-iris Persuadir Persuadir Sabores Sabores Corvo Corvo Destino Destino Darfo Darfo Continuar 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 Tormentoso 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 Instrutivo 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 Fantasia 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 Pardal 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 Adulto 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 Confiança 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 Pasta Confiança Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Período 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 Luta 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 Continuar Continuar Tormentoso Tormentoso Instrutivo Instrutivo Fantasia Fantasia Perdal Adulto Adulto Confiança Confiança Pasta de dentes Pasta de dentes Período Período Luta Luta Cerebro Cérebro 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 Veículo Lucro 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 Ruz 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 Etoile 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 Succo 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 Diamante Sentir 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 Conquista 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 Hostilidade 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 Cérebro Cérebro Veículo Veículo Lucro Lucro Rose Rose Etual Etual Suco Suco Diamante Diamante Sentir Sentir Conquista Conquista Hostilidade Hostilidade Tradicional 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 Decente 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 Recomendar 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 Maconha 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 Ingrim 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 Val 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 Aplaudir 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 TARDE 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 FURIOSO 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 TRADICIONAL TRADICIONAL DECENTE DECENTE RECOMENDAR RECOMENDAR MACONHA INGREME 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 VAL VAL APLAUDIR 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 GENEROSIDADE 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 TARDE TARDE DELA FURIOSO FURIOSO CARIDADE 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 Escrever Luvã Pintura Alimentação 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 Seir 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 Lançar 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 Uralha 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 Suéter 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 Refúgia 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 Caridade Escrever Luva Pintura Pintura Alimentação Alimentação Sair Sair Lançar Lançar Orelha Suéter Suéter Refúgio Refúgio Virtude 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 Noção 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 Pumão Pumão Pulmão Pulmão Ponto 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 Lidar Lidar com Lidar Com Lidar Com Lidar Com Lidar Insistir 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 Ninho 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 Deleitado 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 Corredor 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 Nublado 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 Virtude Virtude Noção Noção Pulmão Pulmão Ponto Ponto Lidar com Lidar com Lidar com Insistir 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 Ninho 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 Deleitado Deleitado Corredor 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 Nublado 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 Cereja 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 cão 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 fúria 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 texta 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 milha 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 restjas restja 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 oficial 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 raiva 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 sujeito 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 cereja 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 cão 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 fúria 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 texta 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 milha 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 restja 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 e看到 do o moxa sexual raiva Raiva Sujeito Sujeito Dentista 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 Longe 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 De várias De várias De várias De várias A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Banho 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 Fumaz 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 Bárbaro 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 Esvaz Esvaziar 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 Terceiro, desgraça, 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 dentista, dentista, longe, longe, de várias, de várias, fumaça, fumaça, banho, banho, pomar, pomar, bárbaro, bárbaro, esvaziar, 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 terceiro, terceiro, desgraça, desgraça, interesse, 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 escola, 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 sair, 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 sala de estar, sala de estar, sala de estar, sala de estar, Presidentes Dedo Dedo Capaz 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 Lavo 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 Ritmo 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 Copo 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 Interesse Interesse Escola 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 Sair Sair Sala de Estar Sala de Estar Sala de Estar Presidentes Presidentes Dedo 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 Capaz 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 Lavo Lavo Ritmo Ritmo Copo Copo Voar 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 Soldado 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 Voar 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 Derramar Piramide 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 Junho 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 Camada 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 Lembrar 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 Entrar 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 Vantagem 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 Voar 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 Soldado Soldado Orar Orar Derramar Derramar Piramide Piramide Junho Junho Camada 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 Vantagem Colar 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 Restaurante 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 Falhou 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 Glória 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 Explorar 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 Pissageiro 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 Mosca 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 Antepassado 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Espaço 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 Colar Colar Restaurante Restaurante Falhou Falhou Glória Glória Explorar Explorar Pissageiro Pissageiro Mosca 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 Antepassado Antepassado Cidade Natal Cidade Natal Espaço 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 Culpa 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 Estadio 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 Paz 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 Gaño 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 Perto 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 Enredo 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 Transmissão 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 Importante Construir 10 Culpa Estadio Paz Ganho Ganho Perdo Enredo Enredo Transmissão Transmissão Importante Importante Construir Construir 10 10 Culhaita 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 Clima 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 Culhaita 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 Poluir-se. Cultura. 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 Magia. 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 Revolução. 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 Saia. 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 Terra. 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 Colheita. Colheita. Clima. Clima. Policial. Policial. Alcance. Alcance. Poluir. Poluir. Books. Cultura. 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 Magia. 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 Regulação. Regulação. Saia Saia Terra Terra Despesa 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 Permitires 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 Fígado 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 Idiota 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 Anel 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 Triste 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 Espero 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 Tesouras 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 Lixo Lixo. 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 Despesa. Despesa. Permitir. Permitir. Fígado. Fígado. Idiota. Idiota. Anel. Anel. Triste. Triste. Já. Já. Espero. Espero. Tesouras. Tesouras. Lixo. Lixo. Sagrado. 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 Transportar. 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 Sensato. 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 Vaidade. 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 Fruita. 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 Globo. 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 Aluna. 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 Ativo. 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 Palha. 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 Propriedade. 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 Sagrado. Sagrado Transportar Transportar Sensato Sensato Vaidade Vaidade Fruta Fruta Globo Globo Aluna Aluna Ativo Ativo Palha Palha Propriedade Propriedade Sobre 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 Mecanismo Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Nação 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 Júpiter 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 Adicionar 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 Tio 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 Ferver 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 Sobre 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 Mecanismo 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 Emanismo Tio Tio Júpiter 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 Adicionar 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 Fresco Fresco Tio 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 Ferver 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 Quatro Quatro Público 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 Beira 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 Acertar 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 Segredo 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 Afiado 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 Calamidade 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 Cortesia 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 País 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 Toana 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 Toalha Impulso 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 Público 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 Beira 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 Acertar Acertar Segredo 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 Afiado 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 Calamidade Calamidade Portugues Portugues Poesia Batalha Portugues Portugues de Portugues 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 Impulso, exercício, 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 exercício. Selecionar, 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 explicação, explicação, explicação. Explicação Meteor 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 Comando 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 Cego 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 Boneca 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 Olhar 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 em volta 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 Exercício Exercício Selecionar Selecionar Explicação Explicação Metrô Comando Comando Cego Cego Boneca Boneca Em linha Rita Em linha Rita Olhar em volta Olhar em volta Família Família Unicórnio 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 Gato 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 Prática 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 Sluitário 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 Compositor 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 Pinhasco Pinhasco Penhasco 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 Oito 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 Formiga 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 Curar 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 Acho 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 Unicórnio Unicórnio Gato 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 Prática 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 Sluitário Sluitário Compositor Compositor Pinhasco 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 Oito Oito Formiga Formiga Curar Curar. Acho. Acho. Cama. 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 Aroma. 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 Abvinsoy. 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 Loja de Departamento. Loja de Departamento. Loja de Departamento. Loja de Departamento. Brilho. 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 Fui citar. Fui citar. Felicitar. 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 Muito. 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 Quantidade. 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 Choque. 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 Predice. 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 Cama. Cama. Aroma Aroma Abençoe Abençoe Loja de departamento Loja de departamento Brilho Felicitar Felicitar Muito Muito Quantidade Quantidade Choque Choque Perder-se Perder-se Tópico 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 Placa 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 Rã 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 Estrangeiro-me 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 Acreditam 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 sinto 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 fortuna 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 rabo 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 tópico tópico placa rã 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 estrangeiro estrangeiro residir residir acreditam acreditam ciência ciência sinto sinto fortuna 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 rabo rabo tris 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 po 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 bem-estar rã rã jerda rã 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 Jarda Cientista 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 Borda 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 Discutir 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 Danificar 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 Juntes 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 Crise 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 Ator Ator Pó Pó Bem-estar 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 Jarda Jarda Cientista 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 Borda 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 Danificar 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 Juntes Juntes Amizade 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 Excelente 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 Excelente. Golpe. 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 Genela. 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 Germe. 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 Conforto. 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 Porto. 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 Laranja. 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 Hora. 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 Fevereiro. 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 Amizade. Amizade. Excelente. 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 Golpe. Golpe. Genela. Genela. Germe. Germe. Conforto. Conforto. Porto. Porto. Laranja. 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 Hora. Hora. Fevereiro. Fevereiro. Acordado. Acordado. Aganë. Acordado. Acordado. Drama. Grama Ilha 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 Entrada 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 Metade 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 Bolo 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 Teoria 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 Eterno 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 Quer Garçonete 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 Acordado Acordado Grama Grama Ilha 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 Entrada 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 Metade Metade Minha Seems Bolo Quer Garçonete Garçonete Banheiro 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 Frustração 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 Espiral 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 Peito 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 Fluxo 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 Receber 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 Colher 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 Lápis 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 Limitar 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 Estação 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 Banheiro Banheiro Frustração Estação 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 Peito Peito Fluxo Fluxo Receber Receber CULHER LÁPIS LÁPIS LIMITAR LIMITAR ESTAÇÃO ESTAÇÃO PROMESSA 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 SUJO 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 CALENDÁRIO 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 Detalhe 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 Sal 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 Pés 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 Estúpido 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 Evitar 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Chato 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 Promessa 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 Sujo 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 Calendário 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 Detalhe 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 Estúpido 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 Chato. Desafio. 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 Andorinha. 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 Desde a. Desde a. Desde a. Desde a. Virar. 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 Comente. 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 Rico. 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 Lobo. 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 Abelir. 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 Aumentar. 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 Primavera. 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 Desafio Andorinha Andorinha Desde a Virar Virar Comente Comente Rico Rico Lobo Lobo Abelir Aumentar Aumentar Primavera Primavera Pessoa 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 Cenora 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 Cofé 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 Limão Prosperidade 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Fita 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 Quente 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 Opinião 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 Pessoa Pessoa Cenoura Cenoura Tênis Tênis Café 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 Limão Limão Prosperidade Prosperidade A Futuro A Futuro A Futuro Fita Fita Quente 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 Opinião Opinião Sabedoria 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 Moeda Mueva 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 Resistência 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 Girafa 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 A rua A rua A rua A rua Circunstância 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 Salve 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 É normal É normal É normal É normal Taro 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 Escala 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 Sabedoria Sabedoria Moeda Moeda Resistência Resistência Girafa 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 A rua A rua Circunstância Circunstância Salve 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 É normal É normal É normal É normal Caro 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 Esclama Escala 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 Científico 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 Suspirum 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 Carro 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 Piloto 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 Portão 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 Década 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 Recuperar Vejo 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 Estacionamento 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 Coisa 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 Científico 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 Suspiro Suspiro Carro Carro Piloto Portão 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 Década Década Recuperar Recuperar Vejo 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 Estacionamento 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 Coisa Coisa Sonolento 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 Exemplo 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 Aceita 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 A personagem A personagem A personagem A personagem Carteira 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 Difícil 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 Realizar Maçante 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 Chuteiras 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 Enferior Inferior 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 Sonho lento Sonho lento Sonho lento Exemplo 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 Aceita 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 A personagem A personagem A personagem A personagem Inferior Sincer Compleza Inferior E a personagem Emferior Exemplo E a personagem Inferior, inferior, ter, 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 caverna. Caverna, caverna, caverna. Proveja, 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 proveja. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Terça, terça, terça. Proteger, proteger, proteger. Ovelha, ovelha, ovelha. Feliz, 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 feliz. Calçada, 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 calçada. Novo, 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 ter, ter, caverna. Caverna, proveja, proveja. Prejuízo, prejuízo. Só, terça, terça. Proteger, proteger. Ovelha, ovelha. Ovelha, ovelha. Feliz, feliz, feliz. Calçada, calçada. Novo, 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 batata. Batata, batata. Batata, batata. Vizinho, vizinho. Vizinho, vizinho. Vizinho, vizinho. Juvenil. Juvenil. Pera. 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 Trombeta. 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 Conflito. 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 Mar. 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 Mar Vocação 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 Campeão 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 Durido 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 Batata Batata Vizinho Vizinho Juvenil Juvenil Pera Pera Trombeta 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 Conflito 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 Mar 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 Vocação 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 Campeão 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 Durido 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 Solid 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 Co Pra Caos 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 Gaña 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 Azul 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 Supermercado 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 Colina 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 Unánime 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 Primeiro 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 Multidão 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 Ordem 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 Sólido 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 Caos Caos Ganhar Ganhar Azul Azul Supermercado Supermercado Colina Colina Unânime Unânime Primeiro Primeiro Multidão Multidão Ordem Ordem Caneta 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 Perigoso 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 Abacaxi 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 Dirigir 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 Permissão 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 Presa 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 Evolução 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 Triunfum 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 De gás, de gás, de gás, de gás, caneta, caneta Perigoso Abacaxi Abacaxi 9 9 Dirigir Permissão Permissão Pressa Pressa Evolução Evolução Triunfo Triunfo De gás De gás Pesadelo 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 Solo 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 Quieto 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Rompas 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 Famoso 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 Resoluto 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 Borboleta 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 Artista 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 Casa Casa Pesadelo Pesadelo Solo Solo Quieto Quieto Agência dos Correios Agência dos Correios Rompas Rompas Famoso Famoso Resoluto Borboleta Borboleta Artista Artista Casa 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 Redação 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 Evu 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 Aranha 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 quase sobreviver 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 amarelo 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 passar 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 complexo 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 impor 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 autor 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 redação redação avô aranha 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 quase quase de sobreviver 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 amarelo 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 COMPLEXO IMPOR IMPOR AUTOR AUTOR FACTO 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 TECHNOLOGIA 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 MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE PERIODO DE FÉRIAS 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 FOTO 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 Liço 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 Que estão Que estão Que estão Sexta-feira 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 Abaixo 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 Entrega 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 Facto Facto Tecnologia Tecnologia Meio Ambiente Meio Ambiente Período de Férias Período de Férias Período de Férias Foto Foto Lixo 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 Questão 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 Sexta-feira 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 Abaixo 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 Entrega 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 Foca 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 Vermelho 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 Emoção 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 Campanha 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 Cedo 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Proverência 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 Plano 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 Toc 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 Calça Foca Foca Vermelho Vermelho Emoção Emoção Campanha 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 Cedo 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Proverência Proverência Plano Plano Toque Toque Calça Calça Branco 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 Origem 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 Metrol 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 Cabeça 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 Talento 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 Hipopótamo 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 Abraço 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 História 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 Mingai 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 Tufon 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 Branco Branco Origem Origem Metro Metro Cabeça Cabeça Talento Talento Hipopótamo 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 Abraço 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 História História Minguem Tiago Ninguem Ninguem Tufon 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova dental Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Lavar 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 Coragem 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 Maçã 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 Preto 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 Molhado 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 Queimar 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 Lindo 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 Manteiga 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 Escova Dental Escova Dental Ao longo Ao longo Lavar Lavar Coragem Coragem Maçã Maçã Preto Preto Molhado Molhado Queimar Queimar Lindo Lindo Manteiga Manteiga Submarino 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 Fino 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 Pedra 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 Pedir Empostado Pedir Empostado Pedir Empostado Pedir Empostado Ajuda 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 Inferno 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 Espada 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 Uniforme 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 Desapontado 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 Submarino Submarino Fino Pedra 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Ajuda 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 Inferno Inferno Susto Susto Espada 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 Uniforme Uniforme Desapontado Desapontado Completo 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 Tendência 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 Tia 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 Gigante 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 Travesseiro 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 Nariz 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 Luxo 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 Pogada 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 Chaminé 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 Reserva 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 Completo Completo Tendência Tendência Tia Tia Gigante Gigante Travesseiro Travesseiro Nariz 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 Luxo 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 Pogada 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 Chaminé 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 Reserva 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 Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vida do pé Movimento 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 Negligenciar 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 A regra A regra A regra A regra Violão 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 Som 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 Romancista 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 Ventoso 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 Suspeito 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 Robô 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 Vido 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 do pé Vido do pé Movimento Movimento Negligenciar 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 Romancista Romancista Ventoso Ventoso Suspeito Suspeito Robô Robô Quarta-feira 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 Escritório 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 Grato 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 Vidro 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 Queijo 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 Serpente 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 Às-num. 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 Transmitir. 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 Quinta-feira. 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 Médico. 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 Quinta-feira. Quinta-feira. Escritório. Escritório. Grato. 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 Vidro. Vidro. Queijo. Queijo. Serpente. Serpente. Às-num. 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 Transmitir. Transmitir. Quinta-feira. Quinta-feira. Médico. Médico. Ambição. 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 Altura. 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 Teatro. 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 Retorna 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 Cebola 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 Pescador 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 Ainda 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 Econômico 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 Empresa 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 Caracol 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 Ambição Ambição Altura Altura Teatro 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 Retorna Retorna Cebola Cebola Pescador 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 Ainda 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 Econômico 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 Empresa Empresa Caracol 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 Televisão 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 Pato 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 Comédia 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 Acima 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 Círculo 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 Olho Ónyo Ónyo Onyo Ónyo Coká 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 Educavam, 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 educavam. Introduzir, introduzir, introduzir. Introduzir, chão, 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 televisão, televisão. Pato, pato, comédia. Comédia, acima, acima. Círculo, círculo. Olho, olho. Tocar, tocar. Tocar. Educado, educado. Introduzir, introduzir. Chão, chão. Inteligência. Inteligência. Fábrica. Fábrica 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 Corre 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 Desgosto 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 Pão 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 Conta 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 Toro 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 Garagem Poder 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 Ginásio Ginásio Inteligência 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 Fábrica 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 Corre 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 Desgosto 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 Pão 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 Conta 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 Touro Touro Garagem Garagem Poder Poder Ginásio Pro 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 Janeiro 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 Esforço 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 Cansado 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 Contagem 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 Pausa 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 Permanecer Permanecer Trabalhador 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 Implorar 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 Cefanhoto 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 Peru Peru Janeiro Janeiro Esforço Esforço Cansado Cansado Contagem Contagem Pausa Pausa Permanecer Permanecer Trabalhador Trabalhador Implorar Implorar Cefanhoto Cefanhoto Pesado 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 Vela 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 Eutricidade 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 Casamento 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 Guarda 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 Modéstia 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 Leite 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 Vizinhança 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 Arregua 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 Pesado 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 Eutricidade Casamento Casamento Guarda Guarda Modéstia Modéstia Leite Leite Vizinhança Vizinhança Régua Régua Juiz 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 Casamento 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 Águia 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 Quadrado 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 Caminhão 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 ver 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 diminuir 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 adormecido 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 definição 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 juiz juiz casamento casamento águia águia fadiga fadiga quadrado quadrado caminhão caminhão ver 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 diminuir diminuir adormecido 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 definição 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 olhar 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 armário 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 Shatyah Alp Shatyah Alp Shatyah Alp Dinhairo 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 Netação Incluído Incluir Surpreso 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 Lacuna 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 Panela 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 Olhar Olhar Armário Armário Mãe Mãe Chateado Shatyah Alp Dinheiro 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 Netação 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 Incluir 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 Palavagem willys Palavagem Surpreso Surpreso Lacuna Lacuna Penela Penela Galo 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 Sacrifício 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 Reunir 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 Presunção 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 Imagina Imagina Imagine Imagine Média 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 Contrastes 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 Cheiro Precisar 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 Tímido 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 Galo Galo Sacrifício Sacrifício Reunir Presunção Presunção Imagina Imagina Comédia Comédia Contraste 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 Cheiro Cheiro Precisar Precisar Tímido 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 Perna 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 Compromisso 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 Desistir 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 Herditariedade 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 Espanho 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 Timor Pescoço 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 Abóbora 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 Elf 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Perna Perna Compromisso Compromisso Desistir Herditariedade 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 Espanho Espanho Temor 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 Pescoço 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 Abóbora Abóbora Alvo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Joalheria 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 Governo 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 simbolizar 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 facilmente 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 relógio 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 resolver 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 joia 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 Geladeira Geladeira Carimbo 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 Joalharia Joalharia Governo Governo Simbolizar Simbolizar Facilmente Facilmente Relógio Relógio Resolver Resolver Joia Joia Vaca Vaca Geladeira 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 Carimbo Carimbo Min 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 Bode 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 Popt 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 Gênio 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Economia 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 Aftar 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Machucar 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 Macaco Machucar 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 Hum Machucar Hum Bode Bode Popt Popt Gênio Gênio Ao controle Ao controle Economia Economia Afetar Afetar Conto-me a mentira Conto-me a mentira Machucar Macaco 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 Transbordar 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 Seguro 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 Modo 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 Caderno 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 Perdoar 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 o lançamento e o lançamento e a temperatura 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 adiante 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 garrafa 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 louco 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 transbordar transbordar seguro seguro mod mod caderno caderno perdoar perdoar lançamento lançamento temperatura 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 adiante adiante e passborda gronga tubo face garrafa garrafa Brato Comparecer 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 Obstáculo 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 Polo 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 Conduzir 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 Bilhetes 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 Candidato 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 Dom Fortaleza 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 Camelo 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 Brato Brato Comparecer Comparecer Obstáculo Obstáculo Polo Polo Conduzir Conduzir Bilhetes Bilhetes Candidato Candidato Dom Dom Fortaleza Fortaleza Camelo Camelo Decorares 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 Frequentemente 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 Temporada 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 Dibê-lula 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 Mente 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 Pequeno 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 Mistério 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 Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Alfaiate 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 Seu 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 Decorar Decorar Frequentemente 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 Temporada Temporada Dibê-lula 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 Com alfaiate seu seu enfermeira 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 rejeitar 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 igreja 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 Demitires 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 De volta De volta De volta De volta Revolar 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 Navio 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 Sentar 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 Esticam 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 Criança 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 Enfermeira 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 Rejeitar Rejeitar Igreja Igreja Demitires 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 De volta De volta Revelar 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 Nevio 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 Navao Sentar 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 Esticam Esticam Criança Criança Oceano 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 Herói 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 Convenção 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 Enteleto 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 Renascimento 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 Despertar 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 Superar 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 Pia 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 Espírito 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 Ensolarado 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 Oceano Oceano Herói Herói Convenção Convenção Inteleto Inteleto Renascimento Renascimento Despertar Despertar Superar Superar Pia Pia Espírito Espírito Ensolarado Ensolarado Profundo 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 Nátro Nátro Néutrum Néutrum Recioso 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 Vício 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 Camisa 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 Máquina 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 cam ? Bermudio Banulho 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 Saltar 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 Helicóptero 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 Profundo Profundo Neutro Neutro Recioso Recioso Vício 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 Camisa Camisa Máquina 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 Gaveta 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 Banulho Banulho Saltar Saltar Helicóptero Helicóptero Poluição 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 Convite 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 Gentil Arma 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 Sul 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 Vieta 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 Filha 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 Documento Passado 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 Poluição Poluição Convite Convite Gentil Gentil Arma Arma Sul Sul Dieta Dieta Filha Filha Veja 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 Documento Passado Passado Presente 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 Bem-sucedido 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 Resistente 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 Ler 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 Plantar 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 Babinete 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 Verde 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 Fundição 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 Músculo 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 Núvem 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 Presente Presente Bem-sucedido Bem-sucedido Resistente Resistente Ler Ler Plantar Plantar Babinete Babinete Verde Verde Fundição Fundição Músculo 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 Ocultar 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 Crepinteiro 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 Influência. 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 Ódio. 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 Água. 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 Ólongo. 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 Tertaruga 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 Resumo 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 Mágico 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 Ocultar Ocultar Crepinteiro Crepinteiro Porcento Porcento Influência Influência Ódio 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 Água 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 Longo Longo Tertaruga 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 Bravo, 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 Gerit, 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 Minuto, 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 Tempo, 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 Boca, 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 Badeiro, 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 Balao, 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 Mobília, 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 Forte, 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 Morrer de fome, Morrer de fome, Morrer de fome, Morrer de fome, Bravo, Bravo, Gerit, Gerit, Minuto, 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 Tempo, Tempo, Boca, Boca, Badeiro, Badeiro, Bolao, Balao, Balao, Bolao, Balao, Mobília, Mobília, forte forte morrer de fome morrer de fome conveniência 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 útil 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 surpresa 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 rápido 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 língua 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 picante 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 falar 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 dente 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 método 1 método 1 método 1 método 1 método 1 bíl bíltec 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 bílsome Conveniência Conveniência Útil Útil Surpresa Surpresa Rápido Rápido Língua Língua Picante Picante Falar Falar Dente Dente Método Método Biblioteca Biblioteca Cozinha 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 Tigela 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 Solta 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 Advogado 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 Um 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 Únibus Escolar Únibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Escolher 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 Golf Parulhento 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 Ficção 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 Cozinha Cozinha Tigela Tigela Solta Solta Advogado Advogado 1 1 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Escolher Escolher Golf 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 Parulhento Parulhento Ficção Ficção Riu 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 Miel 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 Escorregar 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 Torcer 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 Um mercado Um mercado 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 Interruptor 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 Médio 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Estante 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 Gosto 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 Rio Rio Mil Escorregar 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 Torcer 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 Mercado 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 Interruptor 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 Médio 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 Com certeza 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 Emburgir Emburgir Astuto 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 Estrada 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 Porco 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 Cozinhar 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 Alegria 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 Masculino 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 Cursar, arranhão. Cursar, arranhão. Cenário. 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 Casar. 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 Emergir. Emergir. Astuto. Astuto. Estrada. 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 Porco. Porco. Cozinhar. Cozinhar. Alegria. Masculino. Masculino. Cursar, arranhão. Cursar, arranhão. Cenário. Cenário. Casar. Casar. Ampla. 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 Ampla Forno 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 Aperto 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 Ocidental 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 Rocha 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 Lento 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 Simbolo 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 Preocupado 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 Viabo 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 Honestidade 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 Ampla Ampla Forno Forno Aperto Aperto Ocidental Ocidental Rocha Lento Lento Símbolo Símbolo Preocupado Preocupado Diabo Diabo Honestidade Honestidade Cartão-Pestal 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 Reparar 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 Procurar 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 Independência 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 Largura 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 Serviço 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 Frase 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 Frio 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 Religioso 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 Elogio 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 Cartão Postal Cartão Postal Reparar Reparar Procurar Procurar Independência 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 Largura Largura Serviço Serviço Frase 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 Frio Frio Religioso Religioso Elogio 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 Abril 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 Dia 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 Círculo 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 Difícil 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 Primo 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 Sid Agonia Cavalo 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 Cinzento 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 Libra 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 Abril 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 Dia Dia Cerco Cerco Difícil 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 Primo Primo Passeio Passeio Agonia Agonia Cavalo Cavalo Cinzento 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 Libra 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 Importar 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 Feio 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 Questionário 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 Capacete 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 Impressão 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 Exibição 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 Satisfeito 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 Espécis Espécis Tapeligianicum 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 Auditório Auditório Importar Feio Feio Questionário Questionário Capacete Capacete Impressão Impressão Exibição Exibição Satisfeito Satisfeito Espécis Espécis Tapel higiênico Tapel higiênico Auditório Auditório Estímulo 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 Perseverança 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 Empurrar 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 Dragão 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 Sanduíche 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 Cabelo 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 Casaco 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 Motorista 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 Cotevelo 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 Quarto 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 Estímulo Estímulo Perseverança Perseverança Empurrar Empurrar Dragão Dragão Sanduíche Sanduíche Cabelo Cabelo Casaco Casaco Motorista Motorista Cotevelo Cotevelo Quarto 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 Barco 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 Olhar Olhar Fixamente Simpatia 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 Dificuldades 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 Ciúmes 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 Mês 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 Função 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 Umidade 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 Truque 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 Desvaneça 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 Olhar fixamente Simpatia Simpatia Dificuldades Dificuldades Ciúmes Ciúmes Mês Mês Função Função Umidade Umidade Truque Truque Desveneça Desveneça Irmão 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 Form 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 Legal 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 Duminária 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 Praga Parada 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 Raço raso unha iulgância leve 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 literatura 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 irmão irmão fome fome legal legal luminária luminária parada parada raso raso unha 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 eulgância eulgância leve leve Literatura Literatura Limpar 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 Pente 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 Salto 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 10.000 10.000 10.000 10.000 Pauzinhos 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 Fera 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 Quinto 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 Maio 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 Meio Caminhar 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 A foguete A foguete A foguete A foguete A foguete Limpar Limpar Pente Pente Salto 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 10.000 10.000 Pauzinhos 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 Fera Fera Quinto 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 Meio 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 Caminhar Caminhar A foguete A foguete A foguete Instinto 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 Tradição 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 Rato 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 Documentário 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 Sábado 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 Unificar 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 Aluguel 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 Sangue 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 Suave 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 Crítica 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 Instinto Tradição 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 Rato 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 Sábado 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 Unificar 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 Aluguel Aluguel Sábado Sábado cks Sn waiver Crítica P padres Qualidade 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 Favor 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 Escritorário 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 Ponto 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 Bumbeiro 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 Desejo 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 Braço 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 Urso 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 Corrente 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 Montanha 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 Qualidade Qualidade Favor 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 Escritorário 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 Ponto Ponto Boa Não Caracterário Bombeiro Mas Cais Bambu Curso Corrente Corrente Montanha Montanha Trimestre 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 Deslizar 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 Civilização 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 Choveiro 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 Habilidade 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 Estrela 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 Habilidade Happy Days Happy Days Happy Days Fium 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 Projecto 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 Lábio 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 Trimestre Trimestre Deslizar Deslizar Civilização Civilização Cheveiro Habilidade Habilidade Estrela Estrela Rapidez Rapidez Filme Filme Projeto Projeto Lábio Lábio Pânico 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 Concha 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 Corpo 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 Estudioso 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 Registro 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 Negrau 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 Velozes 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 Arrepender 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 Garganta 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 Destruir-se 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 Pânico Pânico Concha Corpo Estudioso Estudioso Registro Registro Negrau Negrau Velozes Velozes Arrepender-se Arrepender-se Garganta Garganta Destruir-se Destruir-se Fazenda 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 Tris 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 Especial 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 Órgão 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 Cosa 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 Maio 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 Acidente 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 Bravura 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 Honesto 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 Julho 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 Fazenda Fazenda 3 3 Especial Especial Órgão Órgão Coja 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 Maio Maio Acidente 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 Bravura 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 Honesto Honesto Julho 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 Coção 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 Milagre 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 Isca 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 Cerveja 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 Motocicleta 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 Fantasma 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 Faca 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 Necessário 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 Ebalha 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 É velha Anual 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 Cossão Cossão Milagre Milagre Isca Isca Cerveja Cerveja Motocicleta Motocicleta Fantasma Fantasma Faca Faca Necessário Necessário É velha É velha Anual 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 A CIDADE NO BRASIL